Minha amiga e meu amigo, quero esclarecer a vocês que essa campanha extemporânea é uma das mais baixas campanhas políticas da história de Cabo Frio. Tentam me ridicularizar, me atacar de todas as formas. E agora de modo desesperador, querem colocar sobre as minhas costas, dizendo que eu estou entrando na justiça para bloquear o salário dos funcionários. Isso é um verdadeiro absurdo, pois eu sou funcionário público, então eu estarei trabalhando contra a minha própria pessoa. Não tem cabimento. Isso é mais uma tentativa desesperadora daqueles que estão no governo há mais de 20 anos, atacando e humilhando as pessoas. É mentira. Nós vamos honrar o trabalhador mantendo o PCCR, mantendo os enquadramentos e os benefícios das pessoas. Não tem nada na justiça para bloquear o salário de ninguém. Pelo contrário, nós estamos lutando para dar dignidade às pessoas. Muito obrigado.